Veja como escolher a melhor dieta para mulheres acima de 50 anos. Seja bem-vinda ao canal Receitas Fáceis. Para uma mulher de 50 anos, a melhor dieta é aquela que você pode manter por um bom tempo. Sua dieta deve incluir alimentos que você goste, e que o ajudem a se sentir melhor, e forneçam todos os nutrientes que seu corpo necessita. Suas necessidades pessoais. Ao escolher entre as dietas desta lista, deve ser considerada. Se o seu objetivo principal é baixar a pressão arterial, escolha a dieta DASH. Se você deseja se concentrar no autocuidado e em uma relação saudável com a comida, experimente a alimentação intuitiva. Se você está apenas procurando uma dieta mais saudável e equilibrada, uma dieta mediterrânea ou flexitariana pode ser a melhor opção. Você vai notar que as dietas acima se sobrepõem significativamente, cada um, enfatiza alimentos ricos em nutrientes, e minimamente processados, ricos em vitaminas, minerais, fibras, gorduras saudáveis, proteínas magras e antioxidantes. Todos os elementos-chave de qualquer dieta que você esteja considerando. Mulheres com mais de 50 anos devem prestar atenção especial a nutrientes específicos, como cálcio, vitamina D, proteínas e vitaminas do complexo B. Se você acha que não está recebendo o suficiente desses nutrientes, ajustes simples na dieta ou suplementos podem ser necessários. Lembre-se, você não precisa fazer grandes mudanças em sua dieta. Mesmo que você não siga totalmente o padrão alimentar escolhido, pequenos passos incrementais ainda podem fornecer benefícios significativos à saúde. Antes de fazer qualquer mudança importante em sua dieta, ou adicionar qualquer suplemento à sua rotina, consulte seu médico para garantir que esteja alinhado com suas necessidades. Muitas vezes, é difícil saber qual dieta é a melhor, especialmente se você estiver passando pelas mudanças físicas associadas ao envelhecimento. Dietas mediterrâneas, flexitarianas, dash e mind, bem como dietas intuitivas, oferecem vários benefícios para o coração, cérebro e saúde geral. Escolher os alimentos certos para você, requer uma consideração cuidadosa de seus objetivos pessoais e necessidades nutricionais. A escolha certa é uma dieta que você pode seguir a longo prazo e fazer você se sentir melhor. Uma vez que isso se torna um hábito, acaba virando parte de sua rotina. Espero ter ajudado. Grande abraço!